Vem Magalenha Rojão Traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coió É curtir o verão Vem Magalenha Rojão Traz a senha pro fogão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coió É curtir o verão Vem Magalenha Rojão Traz a senha pro fogão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coió Meu desejo de verão Calango, lango do calango da pretinha Tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça com uma filha na barriga e outra filha pra criar Calango, lango do calango da pretinha Tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça com uma filha na barriga e outra filha pra criar Calango, lango do calango da pretinha Tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça com uma filha na barriga e outra filha pra criar Vem Magalenha Rojão Traz a senha pro fogão TTT coração Hoje é um dia de sol Alegria de chocó Meu dever de verão Vem Magalenha Rojão Traz a senha pro fogão TTT coração Hoje é um dia de sol Alegria de chocó Meu dever de verão TTT coração 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 Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah You, you, you Nada demais, nada través Uma légua e meia, oh Uma brasa e meia, oh You, you, you Deixa o sal no mar Deixa tocar aquela canção One more time One more time One more time One more time Trate-me tarde, trate-me tarde Como um candeeiro Oh, somos do interior Do milho Yes, you, 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 you Say, hey, you can die No, you're like a sound One more time One more time One more time I, 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 I... One more time One more time One more time Ai, 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 ai Ai, 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 ai One more time Ai, 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 ai One more time 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 Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Vem magalenha rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer armação Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Vem magalenha rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer armação Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Vem magalenha rojão Traz a senha pro fogão TTT coração Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Vem magalenha rojão Traz a senha pro fogão TTT coração Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Calango lango no calango da pretinha Tô cantando essa mudinha Pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça com uma filha na barriga E outra filha pra criar Calango Vem magalenha rojão Traz a senha pro fogão Meu deverão Meu dever liberal Gê 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 g